Sabe quem é que está também agora interligado e está na mídia? Na verdade ele sempre esteve, né? Ele sempre esteve na mídia, ele sempre esteve nos jornais, na internet, nos blogs e não tem uma pessoa melhor para nos interligarmos a todo esse conteúdo interativo do mundo digital. Eu estou falando dele, que vai estrear hoje aqui o seu quadro Interligados Está na Mídia. Com vocês, Clístenes Carlos. Eita, chegamos! Seja bem-vindo a essa casa que lhe recebe com muita alegria na manhã desse sábado, agora em novembro. Clístenes, que honra ter você aqui comigo. Bom dia, David. Bom dia a todos que estão conectados aí do outro lado da telinha, na TV Cidade Oeste, também, né? No YouTube da Mídia Positiva. A honra é toda minha, David, de estar aqui dividindo este momento com você e com essa equipe maravilhosa, com a Annaline, com o Robson Renato e toda a equipe da Mídia Positiva. E é desafio aceito, né? Total. Desafio aceito, disponibilidade, comprometimento, responsabilidade. O homem é demais. Estou aprendendo muito. Em pouco tempo de convivência, Clístenes já tem me ensinado muito. E aí eu acredito que ele é a pessoa mais oportuna para estar aqui conosco. É uma honra ter você no nosso time, realmente. Preparou o que para a gente hoje no seu primeiro quadro de estreia? Pois é, David. Hoje, né? Eu já começo agradecendo o convite e agradecer também a toda a equipe da imprensa. O pessoal que divulgou a nossa estreia aqui hoje. Então, mandar um abraço. Não vou citar nomes, porque é muita gente. É muita gente. Mas agradecer o pessoal dos jornais, das revistas, dos blogs. E como o assunto é mídia, né? Vamos falar do que andou acontecendo e andou bombando aí na internet, na mídia. O cantor, vamos começar falando logo, de Wesley Safadão, né? Ele que é um cantor estourado. Devido a essa pandemia, esses shows, os shows pararam, o entretenimento deu uma parada. Mas o Wesley fez um show agora, no dia 21, sábado passado, em Natal. Um show que foi feito seguindo todas as normas de segurança. E ele aproveitou esse momento para fazer um apelo para as autoridades. Estamos num momento delicado, mas ele, como fez um show todo preparado, para votar a retomada dos shows, porque muita gente está passando problemas financeiros, afetou a economia. Então, ele fez um apelo e você vai assistir agora, como foi esse apelo de Wesley, lá em Natal. A oportunidade de um diálogo, né? Não só... Eu estou falando em nome de todos os nossos amigos, produtores de eventos, para que a gente pudesse ser ouvido em primeiro lugar, e montar um evento com protocolos, onde todas as pessoas pudessem se divertir. E eu quero agradecer a todos vocês que saíram de suas casas, vieram aqui, porque hoje, nosso show, esse show foi preparado com muito carinho para cada um de vocês, para que a gente possa se divertir com o começo ao fim. E esse show, gente, não é só de Natal. Escudem o que eu estou falando, esse show não é só de Natal. Esse show é do Brasil inteiro, e a cidade de Natal, de Safadão, nós estamos aqui, uma responsabilidade muito grande, é que a gente possa realizar shows, mas, basicamente, nesse formato do Brasil todo. Então, que esse evento aqui possa ser levado para alguns lugares do nosso país, para todos os estados do nosso país, para que vários artistas possam voltar a trabalhar. Isso não é simplesmente um show. Isso daqui existe centenas de pessoas que vão voltar a colocar comida, dentro de suas casas. Esse som que eu estou falando aqui para vocês, está com mais de dez meses sem ser usado. Turma da segurança, galera dos pais, todas as pessoas estão envolvidas aqui no seu evento. Todo o meu agradecimento a cada um de vocês, mais uma vez, aos nossos parceiros. Muito obrigado pela presença e pelo carinho de cada um tá. Um beijo para o coração de todos, e vamos cantar muito que essa noite é nossa! Essa noite é nossa, cara! Pois é, gente, vocês conferiram aí um show que foi feito totalmente seguindo as normas. Um estádio gigante, que é a Arena das Dunas, recebeu 3 mil pessoas, todo mundo separado em laus, ali, tudo muito organizado. Muito organizado, mas você não estava lá, não, né? Não, eu não fui. Não, 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 não estava lá. David, falando sobre imprensa que eu falei recentemente, eu gostaria de avisar que a revista Acontece, que é uma revista lá de Mossoró, ela já está circulando a nova edição, tanto em Pau dos Ferros, como em todo o Alto Oeste de Potiguar, e também aqui no Rio Grande do Norte. Está aí a capa da revista desse mês, que é o Tom Wagner, que ele é empresário, ele é da empresa Zertão Jucurutu, uma empresa conhecida no Nordeste inteiro. Por falar na revista Acontece, recentemente a revista completou dez anos, David, dez anos de circulação, dez anos. E Neide Carlos e Marcelo Bento, acho que a gente tem fotos aí, eles fizeram um café da manhã, receberam a imprensa, receberam os patrocinadores. E, olha, foi um café da manhã realizado no restaurante Dona Teca. Então, olha, Padre Charles, Isabel Montenegro, que é a presidente da Câmara, eles receberam a Tristone Silva, marcou presença, está aí Otto Wagner. Então, assim, foi um evento bem bacana que reuniu a sociedade de Mossoró, os empresários, para comemorar essa data toda especial. Então, deixa eu mandar um abraço para toda a equipe da revista. Falando em Mossoró, aí também já está, o banner, né? O pastor Davis Leonardo vai estar em Mossoró, gente. Vai ser um evento imperdível na próxima quinta-feira, lá no lugar das recepções em Mossoró. Então, assim, é uma boa pedida. Eu vou, David, já comprei meu ingresso, já estaremos lá. Então, assim, ele vai apresentar uma palestra que faz parte da turnê, o Melhor Parte da Minha Vida 2. E, para quem não conhece, Davis Leonardo, ele é muito conhecido na internet, com essas mensagens de louvor, de motivação. Então, ele tem no Instagram mais de 7 mil seguidores. Então, vale a pena seguir David Leonardo. Voltando para o assunto de música, a gente falou de Wesley Safadão. Sim. O cantor Janine Alencar, gente, ele acabou de gravar um clipe, David, com o Mano Walter. Esse clipe foi gravado na casa de Mano Walter, lá em Maceió, em Alagoas. Então, assim, o clipe foi lançado semana passada, mas já tem mais de 130 mil visualizações. E a gente trouxe esse clipe para exibir aqui para vocês, porque é um clipe muito bacana. Então, vocês vão conferir a partir de agora. Show de bola. Se quiser voltar, volta logo, amor. Porque tu não fala logo a verdade Que tá com saudade Que é voltar pra mim Porque eu já tô sabendo de tudo Falando pra todo mundo Que se arrependeu Seu amor ainda sou eu Eu Se quiser voltar, volta logo, amor Se quiser voltar, volta logo pra mim Relacionamento é assim Se tem amor, não existe fim Aumenta o som Aumenta o som Que o Mano Walter chegou É show, papai Deixa comigo, Gi Vamos embora, menino Porque tu não fala logo a verdade Que tá com saudade Que quer voltar pra mim Porque eu já tô sabendo de tudo Falando pra todo mundo Que se arrependeu Vocês conferiram aí um pouquinho do clipe, né? De Janina Lenkako, Manu Walter Por falar em Janina, ele tá conectado, viu? Olha aí! Inclusive, ele tinha falado aqui comigo no WhatsApp Ele mandou até um recadinho pra você Mandou um vídeo Acabou, rapaz Não sei se Diogo já conseguiu colocar aí Dá certo Fala, família de Pau dos Ferros Olha o Janina e Nari Eu também tô interligado com vocês aqui na TV Meu amigo David Alves Tamo junto Valeu pela moral de sempre Um abraço especial ao pessoal da Mídia Positiva E todo o pessoal de Pau dos Ferros Aquele abraço Chamo, Gi Olha aí, rapaz Pois é Janina ligadinho aí, né? Interligado Interligado e conectado Alô, Janina e Alencar Parabéns aí Pro sucesso na sua trajetória Na sua carreira Como sempre, né? Clísteres Você tá em todo canto Em todo lugar Obrigado aí Um abraço pra você, viu? Pois é, David Aproveitando, né? Eu gostaria também, David De parabenizar os aniversariantes da semana Muita gente bacana Aniversariou esse Durante essa semana Legal E eu já começo parabenizando Renata Cerejo Renata Cerejo Ela que é arquiteta E amanheceu de idade nova Na segunda-feira Eu acho que tem também Nelinha Amorim Que é a esposa do vereador Galego do Alho Júnior Sá Também aniversariou Olha, tá aí Renata Que foi a primeira aniversariante Nelinha aí com a família Com Galego do Alho Sim Também tem o Júnior Sá Aí, ó Que ele aniversariou também Na terça-feira Na terça-feira também Foi aniversário de Doutor Patrício José Que tá aí com a esposa Carol Ele que é filho de Olga Prefeita de Martins Então um abraço pra Patrício José Legal Gleidson Mota Aí com sua família Com o Luciel E seus filhos Que aniversariou também Na terça-feira E o advogado Adriano Fontes Aí com sua esposa Que também aniversariando Já na quarta-feira Minha sobrinha Annalívia aniversariou Tá aí a foto dela E finalizando aqui Na quinta-feira Felipe Martins Ele que é publicitário Lá da Arca Publicidade Então, meu, muito Os parabéns E um abraço aí pra todos Os aniversariantes Muito bem Você viu aí Que o Taramide agora Interligados Vai ser diferente E com novos quadros Com o Cristian Trazendo essa inovação aí pra você Sempre falando dos aniversariantes E desejando tudo de bom e de melhor Pra você que nos assiste Parabéns, viu, pela inovação Gostei Obrigado Muito bom Por falar nos aniversariantes Também tinha que mandar um abraço Pra galera, né Que tá acompanhando O pessoal do grupo Interligados no WhatsApp A gente tem um grupo, viu, David? Ah, que legal Tá todo mundo ligadinho aqui No Conectados E é isso E aí você tem uma entrevista agora Pra gente encerrar o seu quadro Como é que foi? Você preparou o que pra gente? Isso, David Pra estreia, né Eu recentemente estive com o Léo Loqueta Ele que é digital influência Ele se denomina aí forrozeiro Resenheiro Ele tem aí no seu Instagram Mais de 700 mil seguidores E eu bati um papo com ele Um bate-papo rápido Curto Mas a gente bateu um papo E ele falou como essa vida De ser conhecido hoje Nacionalmente De receber o carinho Do público na internet Então você vai conferir agora Uma entrevista com o Léo Loqueta Show Estamos aqui com o Léo Loqueta Ele que já veio a Pau dos Ferros Várias vezes Eu vim Eu vim a primeira vez A convite de seu Pra um evento aqui Em Pau dos Ferros E vim pra passar três dias Acabei me apaixonando aqui Pela cidade Pelo povo Hoje você é um cara Bastante conhecido Nas redes sociais Como é receber o carinho Desse público do país inteiro Através da internet? O cara é muito gostoso, né E às vezes eu nem Eu nem acredito Que hoje sou conhecido Realmente no Brasil todo Em cada cantinho do Brasil Tem uma pessoa que me conhece Tem seguidor Chego nos lugares Viajei Outra viagem Pra um lugar distante Um reino tão, tão distante Que eu fui Foi em Palmas No Tocantins Que eu não sei nem Onde é que fica No mapa do Brasil É longe de verdade Mas eu amei Palmas Amei o Tocantins Um povo maravilhoso E eu viajei pra lá Imaginando Meu Deus O que é que eu vou fazer Em Palmas Ninguém sabe nem Que eu existo E é assim que eu desembarquei Num avião Lá no aeroporto de Palmas O primeiro A primeira pessoa Que me abordou Já foi o cara Que faz a Que faz a onda Lá do Pra estacionar os aviões Não sei como é Que chama aquela profissão Eu acho que é Balizador de avião, né É isso aí E é muito bom, cara É muito gostoso É muito bom Eu só tenho a agradecer De verdade O que vem acontecendo Pronto e passo É esse carinho gostoso Das pessoas E é isso Como foi que você percebeu Que estava ficando Conhecido nas redes sociais Como surgiu isso? Era uma pretensão sua Ser uma pessoa conhecida Ou surgiu por acaso Na verdade Eu sempre Eu sempre Eu sempre Brinquei Sempre fui divertido Eu não imaginava Que um dia eu fosse ficar Muito conhecido Ainda não me considero um famoso Mas hoje já sou muito conhecido Mas eu não Eu queria Mas não achava que Sei lá Que isso seria possível Eu ficava me perguntando Como é que seria a vida Dos artistas De novela Como é que será a vida De um cara desse Famoso Conhecido e tal E hoje eu vivo um pouco disso E porra É muito bom Mas assim Eu acho que não teve um momento ainda De Um momento assim Porra Caramba Eu acordei assim Agora eu estou conhecido Os prós e os contras Muito, muito, muito Hoje Hoje na internet Do jeito que a gente agrada Se a gente não tiver cuidado A gente desagrada também E hoje quando a gente expõe A nossa vida na internet A gente está A mercer de tudo Então Graças a Deus É só comentário positivo Mas tem muita gente negativa Na internet E usa Do poder que tem na internet Que hoje todo mundo tem poder na internet Pode chegar e falar o que quiser É óbvio que tudo tem consequência Mas tem muita gente na internet Que vem destilar ódio Gratuito, sabe Isso entristece um pouco E a gente também Se é disso não tem jeito Mas aí A gente finge que nem vê A gente dá valor A quem realmente dá carinha A atenção E a gente retribui isso aí Algum arrependimento virtual Alguma coisa que você fez Que deu uma repercussão negativa Que nem você bem falou Às vezes as pessoas levam Até para o lado da maldade Você não tem nem a maldade Daquilo que está postando Mas as pessoas Vêm um lado negativo Tem jeito na internet Só para isso Os haters É Eu nunca Eu acho que eu nunca postei Algum conteúdo Que Que eu viesse a me arrepender Mas Arrependimento Eu tenho toda vez Um dia depois que eu bebo Eu acordo já arrependido Eu bebo demais Passo da conta Já acordo com uma depressão tremenda Meu Deus O que foi que eu fiz ontem? Eu não gosto nem de olhar Os meus stories Por exemplo O de ontem mesmo Eu não olhei nenhum hoje Porque se não Bateu uma depressão grande Depressão que dá emissão Ela deram uma tartaruga Ela sai do casco O público que lhe acompanha O que que vê no dia a dia Nas suas redes sociais? Ah, ver o humor Ver alegria Ver esperança Ver mudança de vida Enxerga Como conseguir ser feliz Com tão pouco Com simples É isso que eu tento passar Eu acho que a gente Um sorriso muda tudo Um sorriso muda o mundo E é isso que eu tento passar Todos os dias Para as pessoas Para elas Serem felizes Independente de qualquer coisa Mas para você deve ser fácil Porque no seu dia a dia Você já é desse jeito É um louqueiro também Não, na verdade Fácil não é não Porque na vida Nada é fácil Principalmente para o pobre O pobre na verdade Ele só tem uma facilidade na vida É quando ele completa 18 anos Entraram para a SPC e Serasa Mas Não é fácil não Por mais que a gente Acha que é tudo na loucura É uma coisa cheia de loucura São brincadeiras Cheias de loucura Porém são todas pensadas E programadas Para fazer feliz Entendeu? O conselho você daria Para quem quer se tornar popular Nas redes sociais? Para se tornar popular Meu irmão Joga alegria Entendeu? Joga alegria para frente Cria teus conteúdos Seja você Seja autêntico Entendeu? Então convida aí Galera a curtir As suas redes sociais Bom galera Vocês que estão assistindo aí Que ainda não Me acompanham Saibam que é melhor Que acompanhar a novela Viu? Léo Loqueta Em todas as redes sociais E nas plataformas digitais É isso aí Obrigado Já acabou? Já Estava tão gostoso Já acabou? Que legal Parabéns pela entrevista Viu Clíster? Obrigado Muito bom Olha aí Você já percebeu Que o nível aqui Vai ser top Que ele sempre vai trazer Muita informação para você Conteúdo é só quem tem Eu fiquei pensando Como é que ele organiza tudo Tão rapidamente Mas é porque A pessoa é a competência Como é que está se sentindo Com a sua estreia hoje? Rapaz um pouco nervoso É natural As pessoas acham Que a gente trabalha Com comunicação Que faz vídeos Nos Instagram Nos stories A gente não fica nervoso Mas cada programa É um nervosismo Mas eu me sinto muito feliz David É uma honra para mim Estar aqui dividindo Esse momento Com essa equipe maravilhosa E mais uma vez Só gratidão E agradecer E dizer que todos os sábados Estaremos aqui Falando do social Trazendo eventos E o que está bombando E o que está realmente Na mídia Então você acompanha Aqui no Conectados Muito bem Acompanha aqui Do Conectados No Interligados Está na mídia Com o Clístenes Carlos E agora eu vou me despedir Dele aqui Porque a gente vai Conferir aquele quadro Que todo mundo gosta Aí de casa Que é o Cozinha Prática Com a Annalena Carol Que hoje vai trazer a receita De um fricassê de frango Então Clístenes Estamos juntos Muito obrigado Muita gratidão Por você ter aceito O nosso convite Eu que agradeço E até o próximo sábado Então Cozinha Prática Com a Annalena Carol